Um relatório divulgado hoje pelas Nações Unidas mostra que quase um em cada cinco brasileiros não teve acesso a uma alimentação adequada nos últimos três anos. O relatório da Agência de Alimentação e Agricultura da ONU, a FAO, feito a partir de dados divulgados pelas fontes governamentais, aponta que quase 40 milhões de brasileiros estão em insegurança alimentar moderada ou grave. Isso equivale a 18,4% da população. Além disso, 8 milhões e 400 mil brasileiros passam fome todos os dias. São 3,9% da população com desnutrição crônica. O resultado é melhor que o registrado no ano passado. De lá para cá, 1 milhão e 700 mil brasileiros pararam de passar fome. Mas bem longe do aceitável para um país que produz alimentos suficientes para 1 bilhão e 600 milhões de pessoas todos os anos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.